O meu gatinho lá tá, hein? Olha lá atrás! Tem um gatinho ali atrás, eu acho que eu vi um gatinho. Tem um gatinho perto da mamãe. Olha, é um bebezinho. Olha lá, o gatinho tá colocando a língua da orelha do gato. Olha, o gato tá mexendo. Aqui tem um monte de gato, né? Tem. Ok, valeu. Tem um pecado mais com a língua da mamãe, tá?